Nossa, que legal, urso. Nossa, de novo, elefante. Macaco. Girafa, que cocota, amor. Nossa, que legal. Olha, Sofia, o jacaré. Papagaio. Leão. Tive uma ideia. Qual é a ideia? Vamos ir ao zoológico. Ô, Fia, vamos transportar. Ai, ai, ai. Fia, segura em mim. Chegamos. Chegamos. Amém. Tchau, tchau. 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 E não esqueçam. E não esqueçam, agora nós temos o Facebook e o Instagram. Segue as nossas páginas que nós temos muitas novidades.